O Dia dos Pais está bem próximo e para isso, voluntários da área da saúde, estética e até mesmo animadores se uniram para uma ação social. Esta aconteceu durante todo o dia de hoje no calçadão do CENIMP no centro da cidade. Atendimento para a higienização da pele, aferição de pressão e informações sobre câncer de próstata eram alguns dos serviços prestados no local. O objetivo dessas ações é conscientizar a população de alguns riscos na saúde, principalmente os pais. Luciane é enfermeira e estava orientando quem passava por lá sobre o câncer de próstata. Um dos fatores que a gente sabe que é mortalidade que acontece é o câncer de próstata. E a falta de orientação faz com que isso ocorre com muita frequência. A gente pode estar assim, indicando para eles o que ele pode fazer. Procurar seu clínico, solicitar o exame que a gente fala aqui sobre o PSA. Enfermeiros entregavam folders com uma linguagem simples para ajudar a prevenir o câncer. Em outras barracas, alunos de cursos de enfermagem mediam a pressão de quem passava por perto. O que, segundo eles, é muito importante estar acompanhando. A pressão alta pode causar um infarto. Chamamos de um AVC, né? Porque muitas pessoas às vezes têm e não têm noção. E Edna ainda afirmou que a pressão da maioria dos metropolitanos não está muito boa. A maioria está um pouquinho hipertenso. Outra atividade que estava fazendo sucesso durante a tarde foi o estande que cuidava da saúde da pele e saúde bucal. Lá estavam ensinando como tratar o câncer de pele e ainda faziam higienização. O índice de câncer de pele aqui é muito grande. Então a gente procura divulgar isso para as pessoas. Usar protetor solar, fazer quatro passos diários na pele. Quatro passos diários que uma pessoa tem que fazer. Que é limpar a pele, tonificar, hidratar e proteger. Este tipo de ação social acontece sempre. Pelo menos de um em um mês, diz o coordenador Luiz Paulo. E hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, esta ação trouxe todo tipo de ajuda ao cidadão. Então a gente está alertando as pessoas e também levando esclarecimento, vários assuntos, diz que denúncia, é a questão também do médico de referência que a gente está apoiando essa campanha, é a questão da violência doméstica, tudo é esclarecimento, a prevenção é muito importante. Além de conscientizar a população em relação a assuntos de saúde e animar a tarde em Petrópolis, os voluntários falaram sobre a importância dos pais. É a questão do pai, a importância do pai. É a questão do filho respeitar o pai, o pai está sempre presente com os filhos, chamar atenção porque os filhos crescem. E o dia da manhã a gente tem que ser alguém. E esse alguém depende muito da presença do pai na questão da educação. O pai é o responsável pela família e a gente quer ver o quê? Os pais com saúde, bem, dispostos, vivendo com a família, um momento de alegria. Todos que passaram pelo local e puderam conferir o conteúdo de cada estande afirmam ter adorado a iniciativa. Muito bom, muito importante para a saúde das pessoas. Eu acho ótimo, isso é importante para que os pais possam viver bastante.